Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos recebendo no ISTV Cidade desta edição uma figura que eu admiro e respeito profundamente. Aliás, meu colunista predileto no Bom Dia Cultura, pela 104.9, mais que Rádio Cultura, professor Sérgio Martins, muito obrigado. Está tirando aí um recesso lá da cultura, mas eu acho que logo, logo ele volta. Hoje nós vamos falar de economia. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite de estar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é uma satisfação estar aqui com você e o seu público televisivo. Muito bem. Professor Sérgio Martins, é essa sumidade que Uberaba conhece. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando de economia, de geopolítica. Ele conhece muito, professor universitário da nossa Faculdade de Ciências Econômicas, hoje escritor, colunista, enfim, uma sumidade. Eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar de uma coisa que mexe conosco, mexe com o nosso bolso, com o nosso dia a dia, que é a economia nacional. Estamos passando aí por um período de ajustes que o governo novo, governo do presidente Lula, tem que fazer para as coisas puderem andar bem. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse momento na sua visão de professor de economia. Perfeitamente. Obrigado inicialmente pelas palavras, muito gentil de sua parte. Dizer que não é tudo isso não, mas que é possível sim analisar o cenário, né? Sob o ponto de vista das expectativas, principalmente. Nós vínhamos vivendo momentos, principalmente a partir do ano passado, momentos de muito pessimismo. A economia vivia momentos de instabilidade em relação às expectativas, principalmente dos empresários. E quem investia, nunca deixou de investir, mas do fim do ano para cá, esses empresários, um segmento empresarial passou então a disseminar um certo pessimismo no amplo campo da economia. A polarização política contribuiu decisivamente para que isso acontecesse. Então, isso transformou o país em polos muito ruins, muito nocivos para a economia. A política, muito embora a política e a economia são dois campos que andam juntos, eles andam juntos, mas nem sempre eles convergem. Eles convergem e eles têm que se conversar o tempo todo. E aí, voltando à sua pergunta, são desafios desse novo governo, que já está aí há quase seis meses e já está mostrando alguns resultados positivos, principalmente no que diz respeito aos indicadores que estão sendo vistos com muita surpresa até. Não vou dizer que isso nós estávamos falando anteriormente aqui em off, da questão da sorte. Não podemos encarar isso só como uma questão de sorte. Você pode ver que o dólar está em um patamar ainda abaixo dos cinco. Tem quatro semanas que o dólar está a 4,86 e ele fica flutuando nesse número, ao mesmo tempo em que a Bolsa começa também a perseguir os 120 mil pontos. E os otimistas dizem que pode chegar aos 150 mil pontos. Quer dizer, isso é tudo especulação, mas os analistas mais otimistas falam isso. Ao mesmo tempo, os indicadores de inflação começaram também a dar sinais de arrefecimento. Então, esse mês, o novo nível de inflação, principalmente essa inflação, que pega as classes de menor poder aquisitivo. Isso aí é o mais importante. Então, esse número de inflação baixo, 0,23, que foi divulgado agora, no começo de junho, relativo a maio, ele trouxe a inflação de 12 meses, dos últimos 12 meses, para baixo. E isso aí contribuiu decisivamente para que houvesse uma mudança, como eu falei lá no início, uma alteração do quadro de expectativas. Então, nós estamos vivendo um momento agora de quebra, de ruptura desse momento que antes existia um certo pessimismo. E agora, já se vislumbra, inclusive, a redução da taxa Selic, que é um grande dificultador do crescimento da economia, principalmente dos motivos pelos quais a indução do progresso econômico e da atividade econômica são, de uma certa forma, travados. Eles são limitados pelas altas taxas de juros. E a economia, ela fica à mercê dessa taxa básica, porque o restante das taxas que são praticadas na economia, elas seguem um patamar básico, basilar, que é pela Selic. Então, o que vai, provavelmente, vai acontecer agora, nos próximos meses? O Banco Central tem uma reunião que avalia isso e reduz, ou mantém, ou aumenta a cada 45 dias. Então, espera-se que na próxima reunião do Bacen, isso possa ser reduzido, pelo menos, para o nível ali dos 12%. 12% talvez não, mas se o mercado já aposta em 13, 25, alguma coisa nesse nível. Ainda assim, está alto, viu, Paulo? Ainda assim, não podemos... Temos, ontem, eu vi algo, assim, que me deixou, assim, contente, o fato de ver a empresária Luísa Trajano, Luísa Trajano, do Magazine Luiza, falando diretamente ao presidente do Banco Central, sobre a necessidade de redução da taxa de juros como elemento indutor e voltar a ser um elemento indutor do crescimento da atividade econômica. Então, eu acho, assim, concluindo nessa fala, num sentido mais amplo, nós temos um cenário em que as expectativas já estão sendo quebradas. E isso, aparentemente, para o grosso das pessoas, para o grosso da sociedade, isso não representa muita coisa. Mas, para analistas, para profissionais que trabalham no mercado, para os economistas, para formuladores de política econômica, isso é muito importante. É a quebra das expectativas. Então, eu vejo com otimismo, inclusive, essa nova fase, né, nós estamos quebrando isso. Isso aí eu não estou falando da minha cabeça, isso aí é algo previsto na realidade, estou vendo na realidade isso acontecer. E isso é muito favorável, espero que isso aí também se traduza num aumento da renda, principalmente diminuindo essa discrepância de renda que existe entre os de rendas mais baixas e os de rendas mais altas. Torcer para que a atividade econômica volte e nós possamos nos sentir mais confortáveis nesse ambiente econômico aí, macroeconômico, né, microeconômico, no caso do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do tal do arcabouço fiscal, que é uma discussão que envolve o Congresso, depende muito, né, da votação no Congresso e o governo está meio travado ainda, negociando com as lideranças políticas, né, o quinhão que a democracia, assim, impõe, né, de participação dos parlamentares no comando do país, etc. Mas eu queria que você falasse da expectativa em relação ao arcabouço fiscal. Veja, essa não é uma estrutura pronta, o arcabouço está em construção e como ela depende, como você bem disse, que depende de articulações políticas, depende de manejo dos votos, isso aí nem sempre é conseguido no prazo em que o formulador ou o propositor quer. No caso, o governo quer que passe logo. Isso aí tem também as suas nuances, as suas variações, como, por exemplo, a questão da reforma tributária, que nada, nada, tem tudo a ver com o arcabouço fiscal, porque uma coisa está dependendo da outra. E nós temos, como você bem sabe, os telespectadores também devem estar acompanhando, nós temos um Congresso Nacional, principalmente uma Câmara de Deputados, muito divergente, muito combativa, muito polarizada. Então, num ambiente como esse, nós não vamos ter paz durante algum tempo. Uma Câmara voraz no quesito participação do governo, né? Muito, muito. Então, a briga por cargos, a briga por emendas, a briga por diversos interesses estão fazendo com que essas questões econômicas, principalmente em relação ao arcabouço, que ainda está em construção, como eu disse, pode, pode, assim, a esperança é de que isso vá ser aprovado, que isso possa contribuir para que a economia dê mais um passo, né? muito mais no aspecto econômico do que propriamente no aspecto político. Só que o aspecto político está roubando, entre aspas, aí, essa cena aí, toda essa estrutura que merece ser avaliada. Agora, esse merece ser avaliado? Quem está votando não está preocupado muito em avaliar isso, não, né? Ele avalia conforme os seus interesses. Então, nós temos uma realidade um pouco, um pouco sombria em relação a essas negociações que envolvem a política econômica. Aguardar, né? O passo seguinte. Vou pedir para você, em dois minutos, como você faz no rádio, falar para o nosso telespectador, do ponto de vista de finanças pessoais. O melhor a se fazer nesse momento? O melhor a se fazer é controlar os gastos e as despesas. Toda família, toda pessoa, mesmo que more sozinho ou não, principalmente o grosso, mora com alguém. Então, procurar não gastar mais do que ganha. E se isso estiver acontecendo, tiver dívidas, por exemplo, passar a procurar, procurar de todas as formas, a liquidar as dívidas, mesmo que isso custe. É difícil ouvir isso, às vezes, né? Mesmo que isso custe. Se você tiver que tirar na carne, tire na carne, na própria carne. Não se comprometa com gastos fúteis, com gastos... Que podem ser deixados de lado, né? Que podem ser evitados, isso que eu quero dizer. Então, as famílias, elas têm uma importante missão a cumprir. A nossa renda já não é uma renda muito alta. E as famílias ainda gostam muito de gastar com futilidades. Vão no supermercado, não olha preço, não faz pesquisa de preço, não olha quanto as coisas custam. Na verdade, vai gastando até onde o dinheiro dá. Está errado. Um planejamento é muito importante. Eu tenho tanto. Ganhou o salário, o salário entrou, ou seja, o empresário, entrou o prolabore, entrou, guarde, reserve uma parte para uma aplicação, uma poupança, que é assunto, inclusive, que a gente pode, outro dia, abordar. Com certeza. Mas, num primeiro momento, nós podemos... Meu tempo acabou. Num primeiro momento, nós podemos falar isso. Primeiro, não gaste mais do que você ganha. Maravilha. Olha, temos um monte de assunto para falar aqui. Eu quero que o senhor volte, professor Sérgio Martins, mais em novas oportunidades para a gente conversar mais. Combinado? Combinado. Um grande abraço. Felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. E STV Cidade, noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Mudando um pouco de assunto, ISTV Cidade fala agora sobre um outro tema intrigante. O barulho nos templos religiosos de Uberaba que preocupou a Câmara Municipal de Vereadores. Após muita discussão em plenário e um pedido de vistas que foi recusado, a Câmara Municipal aprovou a proposta que altera o Código de Posturas e cria regras para notificação de igrejas, templos ou casas de culto por barulho excessivo. A matéria é de iniciativa do vereador professor Wander. Na defesa do projeto, Wander justifica que as igrejas e templos, além de casas de culto, precisam de maior proteção para os seus cultos, missas e reuniões. Por isso, ele apresentou esse projeto. O Código de Postura estabelece que as igrejas e casas de culto não podem perturbar os vizinhos com barulho excessivo, inclusive durante o dia. Wander acostou emenda ao projeto, estabelecendo que, quando constatado esse barulho excessivo, o responsável será notificado para a adequação devida. Na votação, houve discussão de mais de três horas entre os vereadores a respeito da exigência do uso do chamado decibelímetro, o aparelho que mede a intensidade do barulho para atuar nas instituições religiosas que foram acusadas de perturbação do sossego. O projeto estabelece que, uma vez acionados, os órgãos fiscalizadores farão a medição com o decibelímetro, este aparelho, notificando o responsável no caso de excesso. O vereador Wander afirmou na sessão que teve a garantia do secretário municipal de governo, Beethoven Oliveira, que há equipamentos suficientes no município para se fazer a inspeção do barulho. O assunto agora é solidariedade no período de frio. Embora o inverno ainda não tenha chegado, nós já temos temperaturas mais baixas. Por isso, nós fomos conferir uma campanha de arrecadação de agasalhos que vem sendo feita pela Igreja Ministério da Família. Confira na reportagem. Nós aqui do Ministério Família e Renovação de Vida, nós temos uma preocupação não somente com o trabalho social, mas também com o trabalho de ética com as famílias. Todos os anos nós fazemos o trabalho de arrecadação no mês de frio, no mês de junho e julho, para ajudar as pessoas mais carentes, as que moram na rua, tem muitas famílias também que não têm cobertor, não têm crianças também que não têm roupa. Então, todos os anos nós aqui da Igreja fazemos um trabalho, desenvolvemos os participantes, os amigos, os irmãos da Igreja, os colaboradores que nos ajudam e nós fazemos esse trabalho, um trabalho excelente para quem não tem nada. Quando nós chegamos, eles ficam super felizes com a doação de uma roupa, de um cobertor, de um moletom, de um calçado, de um pá de meia, de todas as formas, de todas as coisas que a gente consegue doar. A gente recada, a gente está recadando, estamos fazendo a arrecadação agora e vamos marcar talvez para a semana que vem, ou no comecinho do mês de julho, vamos esperar aí a época, a semana que tiver mais frio, e nós vamos sair para fazer a distribuição e gostaria já de agradecer cada colaborador, cada pessoa que nos ajuda aí, a equipe aqui da Igreja, que é uma equipe excelente, trabalhadora, tem o coração na obra, tem o coração também fazer assistência social, porque aqui nós temos o lema, fazemos as coisas pequenas pensando nas grandes. Por enquanto, fazemos as coisas pequenas, mas vai chegar o dia que nós vamos fazer grandes coisas aqui em Uberaba para impactar não só a cidade de Uberaba, e também temos o trabalho, não só o trabalho social, mas também o trabalho de restaurar as famílias, em todas as áreas, temos o trabalho com dependência química. Vou pedir para o senhor falar daqui a pouquinho sobre o trabalho da dependência química, só para voltar um pouquinho sobre o cobertor. Eu quero que o senhor diga, se a pessoa quiser ajudar, ela pode trazer aqui na igreja, como é que funciona? As pessoas que querem fazer a doação, nós pode trazer aqui na igreja, a rua Mérico Pessato, 586, bairro Paquembu, e pode fazer também pelo nosso contato nas redes sociais, que a gente também tem a equipe para ir buscar com o maior prazer e com o maior carinho do mundo. É a igreja Ministério da Família, né? Ministério da Família, isso. Agora, pastor, o senhor estava falando já, tem trabalho também na área de recuperação de dependentes, conta para nós. Isso. Eu já trabalhei muitos anos na área de dependência química, mais de 20 anos, com homens, mulheres, criança, e todos os dias a gente tem um ou outro ajudando aí, né? Manda para a comunidade, ou a gente vai lá com a nossa equipe, faz um trabalho de restauração com as famílias, e se precisar internar, a gente tem a parceria, a gente manda para internar, né? Para ajudar essas famílias na área de dependência química também. Tá certo. Agora, a família que precisar, por exemplo, de cesta básica, vocês estão arrecadando também? Temos também, nós temos o trabalho da cesta básica também, né? Se precisar, a gente tem uma equipa, a gente vai lá verificar se realmente precisa, se precisar, a gente tem a nossa equipe aqui, e que a gente vai lá e distribui com o maior prazer aí as nossas cesta básica que nós também arrecadamos aqui. E quem tiver também arrecadação pode nos enviar, que a gente faz e depois a gente faz as prestações de conta aí, vai ter tudo certinho, a equipe vai fazer. Orçou, poderia dizer para nós quantas famílias aproximadamente estão sendo socorridas aqui pelo Ministério da Família? Nós temos de 60 a 80 famílias. Tem mês que dá 60, tem mês que dá 80, isso depende muito da demanda, mas estamos trabalhando nisso, porque também não adianta trabalhar com muitos também, que não dá para fazer para todos, né? Por enquanto, mas daqui a um tempo a gente vai poder abrangir mais e trabalhar com mais gente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tem algum telefone de contato, se a pessoa quiser ligar, fazer contato com a igreja, o que o senhor possa divulgar? Tem, pode entrar no contato 99867 8512. Pode procurar nesse número que a gente está aí para atender à disposição e buscar com o maior carinho. Então, o ano passado, a gente fez a campanha de recadação entre os membros da igreja. Todos os membros da igreja doaram roupa, alimento, e a gente fez um caldo e a gente saiu distribuindo onde a gente vê que é o ponto mais crítico, né? Aí tem os pontos críticos, aí a gente foi distribuir o caldo, os cobertores, as roupas. Aí esse ano já está um projeto maior, porque a gente já tem alguns postos de coleta que serão coletados hoje. Aí já tem algumas doações de cobertores que estão chegando, para assim, no máximo, até dia 5 de julho, estar distribuindo todos. Eu até vi que vocês têm um grupo de WhatsApp, eu vi que o Rubens, da Medinet, é que criou esse grupo. Como é que ele entrou nessa história? Então, a gente tem uma moça aqui da igreja, que ela trabalha no Data Show, que ela ajuda no Data Show, e ela é funcionária dele. Aí ela falou para ele a necessidade que a igreja estava tendo. E a Camila. Isso, a Camila. Aí ela conversou com ele sobre a necessidade dos cobertores, e ele criou esse grupo de WhatsApp, colocou algumas pessoas e, assim, cresceu em uma proporção enorme, através dele, através do Rubens. Aí está uma proporção muito boa, assim, a gente vai ter bastante coisa, e a gente está aberto a receber mais, né? Esse ano, então, é o terceiro ano que vocês estão fazendo? Isso, o terceiro ano nesse ministério. Aí o pastor já vem de outro ministério, né? E já faz a recargação de outro lugar, só que nesse ministério, esse ano inteiro é o terceiro ano. É uma campanha solidária que, claro, precisa contar com o apoio da população. Se você está nos assistindo e pode ajudar, confira o número de telefone que foi deixado na tela, e eu peço agora para a nossa técnica repetir aqui, e você gravar e faça a sua colaboração. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, o Peraba. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, o Peraba. Agora vamos falar de Tancredo Neves e o Parque Municipal do bairro Tancredo Neves, uma proposta que está sendo discutida no âmbito municipal. A Prefeitura de Uberaba promove nesta sexta-feira a audiência pública para a apresentação do projeto de criação do Parque Municipal no residencial Presidente Tancredo Neves, aquele bairro que fica logo adiante do bairro Fabrício, para quem não se lembra. A reunião aberta à população, especialmente os moradores e comerciantes daquela região, está sendo promovida pelas Secretarias de Meio Ambiente, a SEMAM, e Planejamento, atendendo recomendação do Ministério Público. O promotor Carlos Valera, que é o titular de Meio Ambiente, fez essa recomendação. O evento acontece a partir das seis e meia da tarde no CEMEI Professor Eunice Piller, que fica na rua Tenente-Coronel João Vieira da Silva, número 300, lá no Tancredo Neves, evidentemente. Pelo projeto elaborado pela CEPLAN, no espaço com cerca de 60 mil metros quadrados, uma área que é de preservação permanente, a PP, será cercada e isolada das áreas verdes existentes ali no residencial Tancredo Neves. No interior do parque está prevista a criação de um pomar com árvores frutíferas, veja você, de diversas espécies e ainda trilhas com pisos intertravados, que são pisos especiais para esse tipo de área, construção de quadras poliesportivas, quadra de areia, academia ao ar livre, playground, parque para os pets, área aberta para eventos e também sanitários, estacionamento, guarita e praça, tudo isso no parque lá do Tancredo Neves. O secretário titular da Secretaria de Meio Ambiente, Edno César Silveira, apontou que por meio de parceria entre a Prefeitura de Uberaba e as Faculdades Associadas de Uberaba, FASU, um projeto de extensão vem sendo desenvolvido há mais de um ano naquela localidade. A intenção desse projeto é preservar a área de mata nativa que nós temos no Tancredo Neves. Os alunos do curso de agronomia são coordenados e orientados pela professora Mônica Carolina Nunes Fedato. A audiência pública tem por objetivo compartilhar o projeto com a população para que se possa contribuir com sugestões e opiniões que tragam ganho socioambiental. A Secretaria de Meio Ambiente informa que os moradores do Tancredo Neves já cuidam daquela área muito bem e a chegada do parque só vai ser mais um espaço de lazer para aquela população. Encerramos assim o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV. Ao meio-dia e às oito e meia da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba. Terra de gigantes. A Cidade dos Dinossauros de Chico Xavier e do Gado Zebu. Integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV. Com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda, sexta-feira, ao meio-dia e às oito e meia da noite. ISTV Cidade. O noticiário da família uberabense. O noticiário da família. O noticiário da família. Fim da família.